se você não se iniciar em orixá, você vai morrer, orixá vai te matar, e isso não existe, orixá não mata ninguém, muito pelo contrário, tá aí exemplos de que orixá salva, precisamos mudar este conceito, descolonizar, desconstruir essa palavra de que se você não se iniciar, você vai morrer, você vai embora, orixá vai matar seu filho, seu marido, é mentira, é mentira, orixá jamais mataria qualquer pessoa, mas salva, quando a pessoa chega no jogo, que às vezes é muito mal interpretado, a pessoa já recorreu a várias coisas, ela já recorreu a médico, ela já recorreu a benzimento, a banho, a ebó, e não tem mais nada que faça essa pessoa prosperar, progredir, se curar, além de orixá, é isso que as pessoas precisam entender, orixá não pune, orixá não mata, orixá cura, era isso. Obrigado. Obrigado.